Uma questão na vida dos casais que é pouco discutida. A tendência de algumas mulheres a reclamar demais. Elas levam para dentro do namoro ou do casamento uma postura de mães severas e tratam os namorados ou maridos como filhos. Muita gente vive assim, feliz, por muitos anos. Mas eu acho que a gente merece melhor. Eu acho que a gente merece romper esses estereótipos e ter relações mais igualitárias e mais eróticas. Porque entre filhinho e mamãe, sexo não funciona bem.